As imagens mostram correria e tensão entre várias pessoas no meio da rua. É noite, um carro parece estar perseguindo ou fugindo de alguém. Tiros são disparados. Não dá para saber se os indivíduos são vítimas ou criminosos. Mas a impressão que dá é de que existe uma guerra urbana na região. O flagrante foi feito por câmeras instaladas numa das ruas do bairro Copacabana, que fica na região sul de Anápolis. A correria assustou os moradores e chamou a atenção das pessoas nas redes sociais. Foi muita polêmica. É que ninguém sabia dizer qual era a história que estava por trás daquela confusão toda. Os internautas formularam todo tipo de teorias. Entre elas, uma possível guerra entre traficantes. Nossa equipe conseguiu encontrar uma das pessoas que aparecem no vídeo correndo. É um jovem, que também não entendeu o que estava acontecendo. Assustado, ele preferiu não mostrar o rosto, mas concordou em contar o que presenciou. Estava vindo aqui para casa. Aí, quando eu saí do mercado, eu vi dois caras chegando, encostando essa mulher, colocando o révolver nela. Aí eu só assustei e comecei a correr. Aí eles vieram atrás de mim num ônix preto. Você achou um portão e entrou? Foi, eu só achei o portão aberto dela e entrei para dentro. A versão oficial do que realmente aconteceu veio da polícia militar. De acordo com o responsável pela área, os ocupantes do carro eram policiais disfarçados, que tentavam flagrar uma negociação ilegal de armas de fogo. Naquela imagem ali, dá para perceber que o nosso serviço operacional, ele chega bem no momento da negociação. Só que, infelizmente, nós não conseguimos lograr êxito na finalização da negociação. Porque houve a dispensa de arma de fogo naquele local. Infelizmente, nós não encontramos arma de fogo, mas estamos já com outras informações para tentar a busca dessa arma de fogo.